48 requerimentos da vereadora Michele Collins foram aprovados durante reunião virtual. Ela destacou cinco deles, como os que pedem à Prefeitura do Recife e ao Governo do Estado para incluir no protocolo de atendimento aos pacientes com Covid-19 o atendimento pré-hospitalar para os estágios iniciais da doença. Nós precisamos dar a oportunidade para as pessoas terem um tratamento precoce, não ficar só na água e no paracetamol. Precisamos ter cuidado com as pessoas. Desde a primeira vez que o secretário de saúde veio a esta casa, eu perguntei para ele como é que seria tratado aquelas pessoas que estão doentes em casa. Infelizmente, a gente ainda está vendo isso que está acontecendo e a gente precisa oferecer possibilidade das pessoas ter um tratamento precoce no segundo, no terceiro, no quarto dia da doença. Quando tiver os sintomas, a pessoa já procurar o posto de saúde e ter tratamento, ter um kit de medicamentos e eu defendo também que esse medicamento seja de forma gratuita oferecido para a população. Então, o ideal é o tratamento precoce da Covid-19. Michele Collis também ressaltou o requerimento que pede autorização para a instalação de caixas eletrônicos em todas as RPAs do Recife. O que nós estamos pedindo aqui? Solicitando ao prefeito, junto aos bancos da cidade do Recife, que possa facilitar a vida dos recifenses. Então, o nosso pedido aqui é para que em todas as RPAs da cidade do Recife, todos os bairros, que nas micro-regiões de Recife, que nós tenhamos caixas eletrônicos 24 horas para que a população não tenha que se deslocar para um lugar tão longe para poder fazer os seus serviços essenciais, como, por exemplo, sacar um recurso para comprar comida, para comprar remédio. Então, esse é o nosso pedido. Legenda Adriana Zanotto